E aí, quando acabou o inverno, as lojas pararam de fechar um zero a zero, eu tive a oportunidade de abrir uma barbearia. Em outubro, inclusive, a inauguração da minha barbearia também foi no dia 26 de outubro. Outubro é um mês bom. Outubro é um mês bom. Agora, tipo assim, eu vou trazer agora mais pro signo. Sabe por que outubro é um mês bom pra mim? Porque eu sou geminiano e é o meu parais astral. É o quinto mês que antecede o meu mês e o meu signo, sacou? Eu faço aniversário em maio, mês 5, outubro é mês 10. Então, você não gosta de astrologia, não acredita? O problema é seu, mas eu acredito e é isso aí mesmo. Eu gosto, pô. Enfim, é isso. E aí, outubro é sempre um mês bom pra mim. Inclusive, pode mostrar aqui? Pode, à vontade. Você tá em casa, só. Ó, deixa eu mostrar aqui. O que é skin the game? Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto eu já fiz aqui, ó. Ô, galera, esse daqui, ó, faturamento. Um milhão e meio de reza. Bate um print aí pra gente. Eu vou bater um print e vou mandar aí, ó. Um milhão e meio de reais. Deixa eu ver isso aqui. Um milhão e meio de reais. É, meu amigo. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. E o pau não é pequeno. E o pau não é pequeno, entendeu? Tu mebeu bem, você agora. Eu passo a mábalinha. Ô, deixa eu botar no modo avião aqui de novo, porque senão vai ser... E o pau não é pequeno, você entendeu? E aí, foi nessa época que eu tava passando por um perrengue das lojas, que eu conheci a internet. Eu conheci a internet, inclusive, no YouTube. Como ganhar dinheiro na internet e pesquisar? Não, não foi. Eu acompanhava um cara que ele produzia um outro tipo de conteúdo. E do nada, ele começou a... Ele falava sobre lifestyle, desenvolvimento pessoal, que é uma parada que eu sempre curti. E do nada, ele começou a falar sobre... Do nada, não. Ele utilizava o marketing digital, mas ele começou a falar sobre as formas de ganho dele na internet. E aí, nessa época, eu peguei o cartão emprestado de um amigo meu, dois mil reais emprestado no cartão, porque eu sempre tive a mentalidade all in. Eu sempre gostei de me colocar em uma situação de desconforto pra eu criar esse desafio pra mim, pra criar uma obrigatoriedade de eu fazer o que tem que ser feito. Então, tá aí um hack pra você que, às vezes, é procrastinador, vagabundo, preguiçoso, safado, e não faz o que tem que ser feito. Ué, as pessoas só tomam atitude quando a água bate na bunda, véi. Eu sempre gostei de me colocar em um lugar de desconforto, sacou? É um dos maiores, assim, eu não sei nem falar essa palavra, eu acho que é david, como é que fala? Dádiva. Dádiva, que a gente tem. Desconforto ali, você fica doido e começa a pensar como fazer, como mudar de vida, como pagar os boletos, é legal demais isso. E aí, eu peguei o cartão emprestado desse meu amigo, comprei a mentoria. Eu não comecei comprando o curso, não, galera. Aliás, eu comprei, na verdade. Eu comprei um curso antes, no cartão de meu pai, o curso era, acho que uns... Era 2,97 o curso. Comprei o curso por 2,97 e depois eu comprei essa mentoria por 2 mil reais. Você fez o curso antes de comprar a mentoria? Fiz o curso antes de comprar a mentoria, eu aprendi... Você cumpriu, fez bonito. Fiz, 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 fiz tudinho. Assisti, eu entendi muito sobre estratégia de vendas, como funcionavam as plataformas. Eu aprendi um pouquinho sobre Google Ads, sobre Facebook Ads, aprendi muito. Aprendi sobre algumas funcionalidades do Instagram, sobre o WhatsApp e aprendi bastante nesse curso. E aí eu comprei essa mentoria. 2 mil reais que eu aprendi mais ainda. Porque o que é você comprar um curso? O que é você comprar uma mentoria? É você aprender com os erros e as experiências das outras pessoas. Hoje na internet só existem dois caminhos. O caminho certo e o caminho mais longo, que tem até a possibilidade de dar certo. Só que é muito mais demorado, você vai errar muito e ainda tem a possibilidade de você perder dinheiro. Qual é o primeiro caminho? Tem essa opção aqui, que é você ficar navegando na internet, caçando conteúdo gratuito, estratégia, com meio mundo de gente, aprendendo com milhares de pessoas. No final das contas, você vai saber de tudo um pouco. Você vai ser um generalista, porque você vai saber de tudo um pouco. Aprendeu, às vezes, a mesma estratégia, só que de forma diferente com várias pessoas. No final das contas, você não é bom em nada. Você só vai andar em círculos e acredite. Vai se enganar, achou que você aprendeu alguma coisa, mas... E acredite, você vai ter... Você pode até ter resultados, mas vai ter resultados limitados e vai demorar muito mais. Essa é a forma grátis. Você tá aí na internet navegando, só consumindo conteúdo gratuito de meio mundo de gente. No final das contas, tem gente aí na internet que não entende de nada. E, consequentemente, você também não vai entender de nada, porque até mesmo você foi egoísta por não investir em você. Porque acredite, quando você não investe em você, não sou eu que tô perdendo. Se você não comprar meu curso, acredite, não sou eu que tô perdendo. Não é o Mike que tá perdendo. É você. E outra coisa, você vai estar dizendo pra você mesmo que você não é capaz de fazer aquilo que você sabe que funciona, só que você simplesmente criou a mentalidade que você não precisa daquilo. Então isso é um perigo. Analise suas ações, sua mentalidade, porque você pode estar atrasando. E todas as vezes que você deixa de fazer algo por medo, ou então por insegurança, ou então por egoísmo, é um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Acredite. Então essa é a forma mais dolorosa, longa, pra você começar. Você fica caçando um pedaço. Ah, não, não vou comprar curso. Não vou investir em conhecimento. Mais um curso, não é isso. Não, mas você passou 14 anos da sua vida aprendendo curso, faculdade, escola. Aí você vem pra internet, você fica com essa mentalidade egoísta de não querer investir em você. E é barato, porque se você for olhar bem, quanto custo, seu pai pagava quanto por mês pra te ajudar lá? Ah, meu pai gastava uma nota. Durante 5, 7 anos hoje... Uma nota. 14 anos da minha vida. Meu pai não pagou faculdade, não. Tive que passar na universidade pública, senão eu não ia ter condição. E tem a forma certa, que é você comprar o conhecimento. É você comprar a pessoa. É você aprender com os erros, com os acertos, com a experiência, com todas as situações desagradáveis que a pessoa passou. Assim você vai acelerar o seu resultado, reduzir os seus riscos e, pô, chegar onde você quer de forma muito mais simplificada. Essa é a forma certa. Você ter um mentor. É você parar de consumir conteúdo de meio mundo de gente e você realmente, pô, eu quero aprender com esse cara aqui. É esse cara que eu quero modelar. Porque você vai parar de andar em círculos e você vai realmente aprender com quem tem resultado. É você buscar modelar uma pessoa. Pô, se aquele cara conseguiu, eu também consigo. O que é que ele fez que eu também posso fazer? Velho, eu saí do nada, velho. Saí do nada. Eu ganhava 100 reais por semana. Eu morava em uma casa que por dentro era de madeira. Eu tinha que ficar matando escorpião. Eu tinha que acordar cedo pra almoçar no bandejão da faculdade. Dormir de coxinha com sua amiga. Ah, então... Cada um... O bom que era cama de casa era grande. Aí não tinha encostado na embroideragem. Mas, pô, eu sou um cara comum, velho. Sou um cara comum, porém, com objetivos em comum. Pô, Murilo, quem é Murilo? Um cara comum com objetivo em comum. Sacou? A definição de Murilo, então... É, quem é Murilo Henrique? Um cara comum com objetivos em comum. E o seu treinamento, então? Pra quem tá assistindo, quiser comprar... Ó, você tinha me enchido o saco, eu tinha falado que não, mas você já me pegou aqui. Já peguei no lápis. Ó, o Afiliagrã é 500 contos. Você pode pesquisar aí. Em qualquer lugar, é 500 reais. Mas, pra você que tá assistindo aí, eu vou deixar um cupom disponível por um tempo. Vou conversar com o Mike, ele vai definir aí que vai ficar na descrição. Dá uma olhada aí que você vai ver o quanto de desconto que a gente vai te dar. Pode falar a valança. Pode falar a valança, galera. De 500 reais, eu vou fazer... Dá até vergonha falar aqui. Eu vou te dar um cupom. Nossa, velho. Agora tem que ver. Eu não gosto de dar desconto, você sabe por quê? Porque, pra mim, o conhecimento é crucial. Tipo assim, quando você dá desconto em algo, você acaba até mesmo... Duas coisas que eu não gosto de fazer. Dá coisa de graça e desconto. Porque, pra mim, o conhecimento é crucial. Mas, você escutou um pouco da minha história, agora a gente se tornou íntimo. Eu vou dar aí pra vocês... Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui na calculadora, porque até isso eu tenho que pensar aqui. O bicho de id infância é isso, né? Ele pensa mesmo no mundo. Eu acho que... Ó, eu vou dar... Quanto você acharia aqui um monte de desconto? Eu botei aqui... Ó, 500 reais pra galera que tá começando e vendo esse vídeo e querer começar agora, eu acho que 300 reais de desconto, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Por 1,97. 1,97. Ainda não, pô. Ainda não. Ó, galera. 2,97. 2,97? Você já falou 300, então vai ser 300. Então é isso aí, galera. 300 reais de desconto. Nem é assim do certo, não. Mas ele tá jogando a violinha assim, ó. E se você parar pra pensar, é muito mais barato do que uma pizza, um hambúrguer, então a cerveja que você bebe no final de semana e no final das contas não te acrescenta em nada. E se você dividir em 12 vezes, pô, dá 29... Vai dar 1,97 por 2. Vai 19, dá 1,97 por mês. Beleza? Aí eu pergunto pra você. Quanto vale o seu sucesso? Você não vai saber responder, sabe por quê? Porque seu sucesso não tem preço. Fazer essa conta aqui, 1,97 por 12, dá 16,70. Não, mas tem um parcelamento. Ah, tá. Dá 19,70. Entendi, 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 entendi. E outra, se parar pra pensar, eu quero saber pra você quantas coisas desnecessárias você gasta por mês, que no final das contas é muito mais do que 20 reais. E se você for dividir aqui, ó. Se eu for dividir aqui, ó. 1,97 dividido por 365. Dá menos de... Dá 53 centavos por dia. Então às vezes você fica... O que eu tinha falado no início, muita gente fica com medo de... Ah, eu tenho medo de investir. Não, você tinha que ter medo de... Velho, o que você vai deixar de ganhar se você não investir? Pai, você só tem uma vida. Na verdade, você tem duas. Essa que você acha que você tem e uma outra que você descobre quando você percebe que você só tem uma vida. Então a gente... A gente tem que dar prioridade pra aquilo que realmente é importante, que é a nossa mudança, a nossa transformação. Então, é... Tá vendo que parte? Então, ó. O Mike, ele vai deixar aí. A gente vai deixar aqui embaixo. E outra, se você tá assistindo esse vídeo aqui em algum outro determinado momento e não tiver mais esse link, não tiver mais o cupom nem nada, sinto muito por você. É porque realmente acabou. Compre um preço que tá. Valeu, então. Aproveite quanto tá esse link aí embaixo. Beleza? Beleza? A gente se vê lá dentro do Afiliagrã. É... É... Obrigado.